Olá, pessoal. Vamos conversar hoje um pouco sobre a formação dos primeiros vasos sanguíneos, um processo denominado angiogênese. Sou professor Jerry Borges, do Departamento de Ciências da Saúde da Universidade Federal de Lavras. Inicialmente, eu gostaria de descrever essa região para vocês. Nós estamos aqui na cobertura externa do saco vitelino secundário. Lembre-se, o saco vitelino é uma cavidade que fica na região ventral do embrião, nesse momento, que está cheio de líquido, que serve como um esqueleto, um arcabouço hidrostático para manutenção desse embrião, da estrutura dele. E, nesse saco vitelino, nós temos líquido internamente e externamente duas coberturas. A mais interna de todas é o endoderma, esse embrionário aqui indicado em verde. Posteriormente, nós temos o mesoderma, esse embrionário folheto interno, células já diferenciadas, com capacidade migratória, dita células mesenquimais. Em torno do 17º dia, as células provenientes do endoderma, este embrionário, aqui chamado de endoderma do saco vitelino, começam a liberar compostos indutores. Todos esses compostos vão agir a nível aqui das células do mesoderma, fazendo com que elas se juntem a agrupamentos. Cada célula presente nesse agrupamento, a gente passa a chamar de hemangioblasto. E o agrupamento em si vai se chamar de ilhotas sanguíneas, ilhotas hemangiogênicas ou ilhotas de Wohlfe, em homenagem a esse estudioso aqui, alemão da hebreologia, e um colaborador dele. Essas ilhotas hemangiogênicas vão ter hemangioblastos, que posteriormente vão se diferenciar em dois tipos celulares. As células mais internas vão se transformar em hemocitoblastos, e esses hemocitoblastos posteriormente vão se diferenciar em hemácias denominadas megaloblastos. As células de posicionamento mais externo vão se diferenciar nas células do endotélio do vaso, aqui indicado nessa coloração mais de creme, não é isso? Bem, essas células, então, vão formar as primeiras células da linhagem sanguínea, células do grupo vermelho, não é isso? Nesse momento, o hembrão precisa muito dessas células, porque ele está, conforme eu disse para vocês, em crescimento acelerado. Essas células vão ter que estar presentes para que esse embrião possa transferir gases respiratórios de uma região para o outro e, através do plasma sanguíneo, também transferir de uma região para a outra excretas nitrogenadas e também alimento. As células, nesse momento, as células da linhagem vermelha, as hemácias primitivas, nesse caso, os megaloblastos, essas células ainda são nucleadas e vão permanecer assim durante toda a sua vida. É diferente do que a gente observa, por exemplo, no adulto, não é isso? Que as hemácias surgem na medula óssea hematógena, permanecem circulando no sangue durante dois a três dias com núcleo, e depois vão fazer a exocitose desse núcleo, permanecendo anucleadas no restante das suas vidas. Essas células, ao contrário, vão permanecer nucleadas a vida inteira, e por isso elas são maiores, para compensar essa perda de espaço. Mégalo, gigante, não é isso? Blasto, célula primitiva. Célula primitiva, nucleada. As células da linhagem branca também estão presentes, mas é importante lembrar que elas são minoria, e elas têm pouca importância nesse momento, uma vez que o embrião está situado num ambiente imunologicamente privilegiado, não é isso? Onde, em teoria, não há presença de patógenos que poderiam comprometer o seu desenvolvimento. Essas ilhotas de Wolf-Pander, depois vão coalescer, vão formar um sistema circulatório primitivo. As primeiras ilhotas de Wolf-Pander, que vão coalescer formando um sistema circulatório primitivo, vão ser observadas no dia 18 ao dia 19, aqui na região do saco vitelino. Posteriormente, essas ilhotas vão se expandir, alcançando o mesoderma ex-embrionário folheto externo, as velocidades coriônicas, que vão passar a ser agora velocidades coriônicas terciárias, não é isso? E o interior do embrião. No interior do embrião, essas ilhotas sanguíneas vão estar presentes inicialmente no mesoderma ex-embrionário lateral visceral, aquele mais próximo do saco vitelino. Essa imagem é uma visão superior do embrião, que nós podemos ver por transparência os primeiros vasos sanguíneos que vão surgir. As ilhotas vão se multiplicando e vão coalescendo, formando estruturas maiores, que vão acabar a partir da coalescência, união do endotélio, formando os vasos sanguíneos primitivos. Aqui nós temos a região, só para localizar vocês, a região posterior do embrião, a região anterior está aqui, e na região anterior eu tenho a presença de um vaso sanguíneo especializado, que vai formar no futuro a zona quária cardiogênica. Ao lado dele surge uma cavidade do próprio mesoderma, à frente aqui da placa pré-oral pré-cordal, essa cavidade vai formar a cavidade pericática primitiva, importante para delimitar e balizar o desenvolvimento desse coração e formação. Posteriormente nós temos aqui o sistema nervoso e desenvolvimento, a linha e o nó primitivo, pesquícios apenas deles aqui, e a região posterior, perto do pedículo de implantação, a gente vai ter a placa anal ou cloacal aqui. Essa região verde vista por baixo é o saco vitelino. Se nós fizermos um corte também no embrião de 18 dias, um corte transversal, nós vamos ver a nível aqui do embrião, as duas regiões, a somatopleura intraembrionária aqui, e a esplanctopleura intraembrionária do lado de cá. No meio deles, esse embrião está começando o seu dobramento, não é isso? No meio deles nós vamos ter o celoma, esse embrionário. A nível do mesoderma intraembrionário lateral e seral, nós temos as ilhotas hemangiogênicas já falecendo, formando os primeiros vasos sanguíneos do futuro. Tenho agora um modelo animado que descreve essas alterações. É importante para posicionar vocês melhor. Então aqui está o embrião, e laminar. Nós temos aqui a cavidade amniótica, o saco vitelino secundário ou definitivo. A região do pedículo embrionário está aqui, ou seja, a região posterior do embrião. Dentro do pedículo nós temos o alantoide, e nesse pedaço aqui, um corte apenas, não é isso? Nós temos a região do córrego, com as velocidades coriônicas indicadas aqui. Se nós dermos uma olhada na região do saco vitelino, nós vamos ter o endoderma extraembrionário, cobertura interna do saco vitelino, e o mesoderma extraembrionário, folheto interno. Nós vamos ver, então, que essas células do endoderma extraembrionário vão liberar compostos indutores, formando as primeiras ilhotas de Wolf e Pander, e elas, posteriormente, vão se diferenciar em algumas células da linhagem branca, e a imensa maioria de células da linhagem vermelha, os megaloblastos. As células da periferia vão formar o futuro endotélio desses vasos primitivos. Então, vamos passar à animação. Essa é a área que vai ser observada. Então, a parede do saco vitelino. Aqui está o endoderma e as células mesenquimais do mesoderma. Esse pontilhado que está descendo aqui são os compostos indutores, fazendo com que as células mesenquimais se juntem em grupos. Esses agrupamentos são chamados de ilhotas hemangiogênicas, ilhotas sanguíneas primitivas, ou ilhotas de Wolf e Pander. As células de fora vão se transformar no endotélio, enquanto as células de dentro, na sua maioria, vão formar as células da linhagem vermelha, algumas poucas vão se diferenciar em células da linhagem branca. E aí Aplausos